E essa, essa é a vontade de Deus, não é melhorar o seu viver, não é aliviar o seu viver, não é para recalchutar o seu viver, mas é transformar o seu viver, transformar, entenda isso por favor, é muito mais do que conquistar uma prosperidade, uma cura, uma bênção familiar, é muito mais do que isso, por sinal, por sinal, aqueles que visam apenas o milagre do lado de fora, eles não entendem nada da vontade de Deus, quem apenas visa uma mudança, foca numa mudança no exterior, é porque não consegue entender, não consegue alcançar, qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, é transformar o viver, transformar, transformar de Jacó para Israel, ou numa linguagem mais fácil, transformar a vida, da água para o vinho, mas não tem jeito, essa transformação, ela tem uma condição, Você quer uma vida transformada? Você quer uma vida nova? Obrigatoriamente, você tem que dar a velha, você tem que perder a velha, E eu me lembro, que praticamente, há 35 anos, quando eu cheguei na Universal, eu não queria perder a vida velha, eu estava abraçado a vida velha, Até acredito, até acredito, que na intensidade de força, que Jacó abraçou o anjo, em busca de uma transformação, em busca de uma vida nova, na mesma intensidade, eu estava abraçado a minha vida velha, e eu não queria abandonar a minha vida velha, de repente, aí está o maior problema, De repente, aí está a maior dificuldade, você até deseja uma vida transformada, até deseja uma vida nova, mas você se encontra, da forma que Jacó, da forma que Jacó, lutou com Deus, agarrou o anjo, você se encontra agarrado, a sua vida velha, agarrado a coisas, agarrado a pessoas, agarrado a lugares, agarrado a lugares, agarrado a alguma coisa, e quem deseja uma vida transformada, quem deseja uma vida nova, não pode estar agarrado a nada, porque quem deseja, deve provar, que Ele é o número um, que Ele é o mais importante, que a vontade, que a vontade dEle é soberana, então são aqueles que perdem, que ganham, porque para ganhar, é necessário perder, e quem deseja perder, quem gosta de perder, mas quando nós sabemos, entenda por gentileza, quando temos consciência, que o que nós vamos perder, que o que nós vamos perder, é insignificante, diante do que nós vamos ganhar, então se perde, mas se perde na fé, se perde, mas se perde com prazer, o Senhor Jesus, Ele disse assim, quem achar a sua vida, perdê-la-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á, então quem perde, ganha, quem perde, acha, e se você deseja, uma vida transformada, uma vida nova, então você tem que perder a velha, sacrificar a velha, é o caso de Jacó, o velho Jacó, perdeu a sua vida no Jaboque, o velho Jacó, perdeu a sua vida no Jaboque, mas além de ter uma nova vida, a alma foi salva, a alma foi salva, então a vontade de Deus, é que haja, uma vida nova, uma vida nova, nesse mundo, e que haja, a salvação, da sua alma, que haja, a eternidade com Ele, da sua alma, veja lá em Gênesis, Gênesis 32, versículo 30, diz assim, e chamou Jacó, o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, ou seja, em um determinado momento, ele conheceu, aquele de quem tanto ele ouvia falar, em um determinado momento, ele conheceu, aquele de quem tanto ele recebia informações, e testemunhos, testemunhos, ele ouvia falar de Deus, ele tinha informações de Deus, ele tinha o testemunho de Abraão, seu avô, de Isaac, seu pai, mas chegou o momento, que ele conheceu, e é aí, que começa a nova vida, é justamente aí, é aí, que tudo começa a ser transformado, quando se tem um verdadeiro encontro com Deus, quando se tem uma experiência com Ele, enquanto não houver um encontro, enquanto não houver uma experiência, e para isso, é necessário perder para ganhar, perder para achar, sacrificar a velha, para receber a nova, mas enquanto não houver esse encontro, a vida, a vida, ela pode até melhorar, mas ainda melhorando, do lado de fora, o vazio vai continuar do lado de dentro, ainda melhorando do lado de fora, a insatisfação, ela vai continuar do lado de dentro, então ele chamou aquele lugar de Peniel, ele chamou o lugar de Peniel, era Jaboque, Jaboque quer dizer, esvaziar-se, em hebraico, Jaboque quer dizer, esvaziar-se, então diz a Bíblia, que ele chamou aquele lugar, de Peniel, 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 ele teve, ele viu a Deus face a face, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, o que que nós entendemos? Que para ver a Deus face a face, é necessário se esvaziar, se esvaziar, e muitas pessoas não querem, muitas pessoas se encontram apegadas, a muitas coisas, e porque não conseguem se esvaziar, tampouco conseguem ver a Deus face a face, aí os meses passam, os anos passam, as décadas passam, mas a vida continua da mesma maneira, então de acordo com esse versículo aqui, para se conhecer a Deus face a face, temos que nos esvaziar, e a pessoa que ela toma a decisão de se esvaziar, ela o faz colocando o Senhor Jesus, como primeiro na sua vida, sendo mais importante que tudo, e mais importante que todos, então, conforme ele disse, ela perde a vida, mas ela acha, mas ela não acha, a vida que ela perdeu, ela perde a velha, mas ela acha uma nova, ela acha uma nova, e o melhor de tudo, a sua alma é salva.